Doutora, eu tenho linha de marionete e ela se acentuou nos últimos anos, me ajuda. Gente, é muito comum aquela linha de marionete aqui, né, que incomoda muitos pacientes. Mas é mais importante os pacientes entenderem, vocês entenderem, que essa linha de marionete, ela se forma por toda a flacidez do rosto, por toda essa queda do rosto. E aí sim, a gente tem alguns tratamentos que nos ajudam nisso. E essencialmente são os tratamentos que a gente consegue levantar a face e tratar a flacidez. Então não só adianta preencher a linha de marionete, como a gente precisa levantar todo o rosto. E aí a gente faz isso com as técnicas do fotona, com ultrassom microfocado, seja liftera, outra forma no MPT, com também o záfiro. A gente pode fazer isso especialmente agora com a novidade, que é o enface, que sobe a musculatura. E depois, só depois, a gente vai fazer o preenchimento dessa linha de marionete, pra daí sim melhorar aquele finalzinho que ficou. E claro, a prevenção é fundamental, porque depois que ela já tá formada, é sempre muito mais difícil que a gente consiga corrigi-la. Então se esse é o caso, se você tá incomodado com isso e gostaria de tratar, vem que a gente vai te ajudar.